Música Nessa semana das crianças, a Igreja Batista Betel, noiva do Cordeiro, através do Ministério Infantil Betel Kids, realizou na terça-feira, dia 11, dia que antecede o Dia das Crianças, o Acampar Dentro, onde além de oração e muito louvor, também teve muita confraternização. Crianças falou da importância desse evento. Esse congresso para mim é muito importante porque eu aprendo mais a palavra de Deus. Daniele, que também é uma das auxiliares do Betel Kids, falou da importância desse dia. Eu acho importante esse evento porque concretiza Jesus no coração das crianças, porque a palavra fala que o que a gente fala não volta vazio, né? Tudo que a gente plantar no coração deles. Então é importante para que eles venham ter o Jesus no coração e crescer com a palavra do Senhor no coração. Tio Jaime, líder do Ministério de Crianças, também falou sobre o evento e também sobre a agenda dessa Semana das Crianças. Essa semana, que é a Semana das Crianças, nós vamos ter atividade na Igreja Batista Betel Noivo do Cordeiro. Na terça-feira de manhã, nós estamos tendo um trabalho na Blitz da Paz, onde que podemos ter as nossas crianças fazendo ali o evangelismo, né? Nos motoristas, falando da importância das leis de trânsito e falando da importância da vida deles para Deus. Ali nós podemos falar do amor de Deus para eles. E também na terça-feira à noite, que é agora, nós estamos agora iniciando a Campa Dentro, que é muito importante, né? Trazer as crianças para a igreja, para que as crianças possam ter referência da Igreja de Cristo. E também, ela vai terminar na quarta-feira e na sexta-feira nós temos o Túnel Clube, onde nós possamos estar ali juntos o dia inteiro na sexta-feira, ali divertindo, tendo comunhão. E nós vamos tirar também um tempo para Deus, a um tempo que nós vamos falar da Palavra Dele, né? A Palavra de Deus. Anunciando ali para as nossas crianças, falando um pouquinho da Palavra de Deus. Vai ser uma semana maravilhosa, onde nós possamos se divertir na presença de Deus com as nossas crianças, porque as nossas crianças são de Cristo Jesus. Meu nome é Reinaldo Rodrigues e essa é a sua TV Betel e Projeto Gênesis. Unidos por você. A Palavra de Deus.